Para ser usuário de plano de saúde, é necessário cumprir algumas determinações. Há duas formas. Uma forma é o preenchimento da declaração de saúde por parte do usuário, do pretenso usuário, aquele que está cogitando vir ao plano de saúde, ou a declaração de saúde ser preenchida no processo que nós chamamos de entrevista médico qualificada, onde essa declaração de saúde vai ser preenchida numa consulta médica. Aqui no Distrito Federal, uma usuária incluiu o pai como dependente no plano. Ele preencheu a declaração, passou pela perícia médica e foi considerado apto, mas na hora que precisou do serviço, não conseguiu atendimento. O meu cliente sofreu um acidente pessoal em novembro de 2000 e o plano de saúde recusou a custear o tratamento. Alegando doença pré-existente, porque o beneficiário já tinha uma prótese de quadril quando aderiu ao plano. Ao analisar a questão, o juiz federal Marcelo Rebelo entendeu que a perícia realizada pelo próprio plano de saúde não considerou o doente o beneficiário. Dessa forma, não pode alegar doença pré-existente. Na época, ela teve a cobertura de outro plano de saúde que ela tinha, mas nesse outro plano de saúde ela teve que pagar 80% do tratamento. Diante dessa questão, eu julguei procedente em parte o pedido da autora para condenar apenas no ressarcimento do que ela teve que pagar. Os planos de saúde estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor e antes de acionar a justiça, o contratante pode procurar o PROCON. Se ele tem um plano e está tudo legal, os pagamentos dele estão em dias, ele está cumprindo com a obrigação dele, a empresa obrigatoriamente tem que cumprir com a dela. Obrigado.